A galera me pergunta muito como é que a gente treina o ouvido. Surgiu até uma pergunta esses dias, como é que a gente obtém o ouvido relativo? Ouvindo, velho, ouvindo, ouvindo. Eu sempre conto que uma das maiores escolas de música, pra mim, foi a igreja, né? Eu lembro que eu saía muito na igreja católica e tive experiência com dois tipos de religião. Óbvio que tem mais, né? Mas tipo, com dois tipos de religião, que foi a igreja católica e a igreja evangélica. Eu tive nas duas. Uma foi, cada uma delas foi uma experiência incrível pra mim, assim, em tudo, musicalmente falando, saca? Em questão de harmonia, em questão de, enfim, de ouvido, de, sei lá, meu. Foi um aprendizado muito legal. Na católica eu fiquei bastante tempo e até hoje, às vezes surgem convites pra tocar em alguns eventos, assim, da igreja. Embora eu não sou de nenhuma religião mais, assim, não me... Mas eu vou tocar com os amigos, criei amigos e amigas até hoje e eu vou tocar. E uma coisa que eu aprendo, cada evento que eu vou tocar, velho, cada evento que eu vou, é um aprendizado novo. Porque, seja no ensaio, seja no dia do evento, porque sempre surgem coisas. E toda essa experiência, toda essa vivência dentro desse lugar, desses lugares, assim, foi... A noite também me ajudou bastante com a questão do ouvido, né? Mas foi, né, acontecendo. Foi... Eu fui treinando, treinando, treinando. Cada dia que passava, eu treinava mais nesses ambientes aí e em todos os outros que eu ia. Eu via, eu usava o meu ouvido, assim, eu ouvia pra caramba, eu tentava ouvir tudo. O que uma pessoa tava fazendo, o que o outro, saca? E até hoje eu tento desenvolver isso. Então, o ouvido relativo, o ouvido, enfim, é constante, meu. A gente vai treinando ele constantemente, todos os dias, ouvindo música, ouvindo, prestando atenção no arranjo, na harmonia, no... Saca? Porque não é só a harmonia, né? Não é só saber que a corda tá tocando, é tudo, meu. Prestar atenção na instrumentação, na textura do som, na letra do som, né? Então, é tudo, véi. É tudo. Então, a igreja me ajudou muito, porque eu lembro... Vou contar um fato agora, depois desses cinco horas falando. Eu lembro que uma vez... Uma vez não, né? Milhares de vezes, sempre acontece isso. Eu vou tocar um evento, pode deixar que vai ter um padre ou qualquer outra pessoa que vai cantar. E na hora, meu, na hora ele vai escolher a música e vai... Geralmente ele te dá o tom, às vezes tem padres que sabem tocar violão ou algum outro instrumento que vai te dar o tom. Ah, ré maior. E o cara tá ali, meu, ré maior, a cabeça já faz assim... Ré maior, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aí tu vai, meu, vai atrás, deixa ele cantar e vai indo. Às vezes ele pega o instrumento, é mais tranquilo ainda, porque ele já sabe a harmonia, tu já vai fritando atrás devagarinho. Mas, às vezes, não dá, né? Não tem instrumento, não tem... Às vezes a pessoa vai ali cantar e não te dá nenhum tom, meu. Ela só te olha e começa a cantar. E é alegria. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e tu tem que ir atrás. Então, esses desafios que aconteciam na Igreja Católica, na Igreja Evangelica também rolava muito, rolava. Não teve tanto comigo, assim, que eu era mais... Era ensaiado os sons que eu tocava na Igreja Evangelica, mas na Igreja Católica rolava sempre, meu. Ia pra um evento, podia deixar que ia entrar alguém, algum padre novo lá, ia cantar uma irmã, ia cantar uma música. E a gente tinha que ir atrás, a banda tinha que ir. E, às vezes, era só o eu, o violão, e eu tinha que ir. Então, pô, foi uma escola linda, como eu sempre falo, assim, nunca esqueço. E até hoje é, né? Porque até hoje a gente... É isso aí. Então, o que eu me pergunto é como é que treino é constante, meu. É ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, sabe? Escutar a música de outra forma, não só escutar por escutar, assim, sei lá. Mas prestar atenção no momento que tu já tá prestando atenção na letra, num negócio, tu já tá analisando, tu já tá ouvindo coisa, tu já tá treinando o teu ouvido. Saca? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Dale, comenta. Deixa o comentário aqui. Salva o vídeo. Salva o vídeo.